Olá galera, tudo bem? Então eu estou aqui para o minuto do acorde com o acorde de Mi Maior. Então já se liga no vídeo, escreve no canal, dá um like e vamos para o acorde. Então o acorde de Mi Maior, ele é o terceiro acorde da nossa escala. Primeiro dedo na terceira corda da primeira casa, segundo dedo quinta corda da segunda casa e o terceiro dedo na quarta corda também na segunda casa. O baixo do Mi Maior é a nossa sexta corda Mi Maior aqui, tá? Então você, quando for tocar um ritmo, pode tocar todas as cordas no Mi sem problema, tá? Já não tem o problema do Ré ou do Dó, porque o baixo vai ficar lá em cima. Então fica legal você utilizar o acorde de cima. Certo? Valeu, até o próximo.